Prefeitos aqui de Mato Grosso do Sul, na verdade a associação que representa os prefeitos de Mato Grosso do Sul estão solicitando ao governo do estado mais medidas restritivas. E é justamente sobre isso que eu converso agora com a Ingrid Rocha. Às 7 horas e 10 minutos eu vou ao vivo para a capital, porque a Ingrid tem mais informações para a gente sobre esse pedido da SomaSul, né Ingrid? É isso que a SomaSul está solicitando, medidas mais rigorosas para conter o avanço da pandemia. Bom dia, Ana. Bom dia para toda a sua audiência. É isso sim, Ana. Ontem foi realizada uma reunião que teve a presença do governador Reinaldo Azambuja, do prefeito aqui de Campo Grande, Marcos Tradi, do presidente da SomaSul, Valdir Júnior, e também de prefeitos aqui de Mato Grosso do Sul, justamente para discutir medidas mais restritivas para o enfrentamento da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. O presidente da SomaSul solicitou ao governador quatro medidas. São elas que as medidas do programa prosseguir continuem sendo aplicadas aos municípios de Mato Grosso do Sul, como o toque de recolher e também o funcionamento de atividades, dependendo da bandeira em que o município se encontra. Depois também ele pediu em relação à proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e estabelecimentos. Então as pessoas que quiserem tomar uma bebida alcoólica, elas precisam, podem e teriam que ir somente no local, retirar a bebida e levar para casa ou pedir em casa no serviço no formato delivery. Mas isso também teria que respeitar o toque de recolher, então não seria mais permitido consumir bebida alcoólica no local. Ele também pediu que eventos ou estabelecimentos comerciais atendam aí com uma capacidade máxima de 40 pessoas, não mais 50 pessoas. Então para realizar eventos nos municípios aqui de Mato Grosso do Sul, teria que respeitar essa capacidade máxima de 40 pessoas, e também que tenha um aumento na fiscalização de festas e eventos em Mato Grosso do Sul, para tentar aí diminuir a contaminação pela Covid-19. Então são essas quatro medidas que o presidente da Somaçu pediu ao governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Informações passadas pelo presidente da Somaçu à imprensa, é de que hoje o governo do estado deve publicar um decreto com essas medidas, com a decisão se realmente vai ou não adotar essas medidas, ou se vai adotar outras medidas. Então a expectativa é que hoje seja publicado um decreto do governo do estado, em relação ao enfrentamento da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. O presidente da Somaçu ainda apontou que é importante que esse decreto venha do governo do estado, por ter mais força, segundo ele, e também porque, por exemplo, o município que está com medidas mais flexíveis, e tem o município que está com medidas mais restritivas. A pessoa que mora nesse município com medidas mais restritivas, ela pode sair e ir para esse município onde está com medidas mais flexíveis. Então aí continua a contaminação pela Covid-19, então seria interessante que fosse um decreto para todo o Mato Grosso do Sul, ainda de acordo com o presidente da Somaçu. A sua expectativa é que hoje também sejam divulgados dados do programa prosseguir, então a gente vai poder ver com mais clareza o cenário da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Vou atualizar também a situação da transferência de pacientes para outros estados. Ontem mais cinco pacientes com Covid-19 que moram aqui, que estão internados em Mato Grosso do Sul, foram transferidos, encaminhados para São Paulo. Mato Grosso do Sul já transferiu, já enviou 21 pacientes para outros estados aqui de Mato Grosso do Sul, os pacientes estão sendo enviados para São Paulo e também Rondônia. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, aqui no estado, 1.339 pessoas com Covid-19 estão internadas. E quando a gente olha a taxa de ocupação global de leitos de UTI e SUS, duas macro-regiões estão com a taxa acima de 100%, seriam então as macro-regiões de Campo Grande e também de Corumbá. A macro-região de Dourados e também a macro-região de Três Lagoas está com 90%, acima de 90% de taxa de ocupação. Bom, e para finalizar, Ana, hoje aqui em Campo Grande continua a campanha de vacinação contra a Covid-19, mas hoje tem somente a aplicação da segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 19 de abril. Então, vamos lá.